Na próxima semana, mulheres que estão na faixa etária entre 40 e 69 anos poderão realizar mamografias pelo SUS sem a necessidade de agendamento nas policlínicas do Estado. Além de reduzir a fila de espera, a ideia é conscientizar as mulheres sobre a importância do exame. A Natália Mendonça mostra para você. As mamografias serão realizadas entre os dias 14 e 18 de outubro nas seis policlínicas do Estado. Nós vamos estar ofertando na próxima semana em todas as policlínicas e aí é porta aberta, como a gente fala, é só chegar na policlínica e fazer o exame para que essa mulher faça ali esses exames de mamografia. Serão as seis policlínicas que estarão funcionando do dia 14 ao dia 18. Então não precisa se preocupar em levar o encaminhamento médico, em passar por uma consulta prévia, é só chegar na unidade que a mulher vai conseguir fazer o seu exame de mama. O exame é o mais importante na prevenção contra o câncer de mama. Quando a gente vai olhar para os dados, a gente sabe que a grande maioria dos exames, dos tipos de câncer, entre todos os tipos de câncer, exceto os cânceres de pele, o mais prevalente é o câncer de mama. Aqui a gente tem uma projeção de 1.900 casos novos, então é uma quantidade considerável. Nós já tivemos no ano de 2024 mais de 300 mortes por este tipo de câncer e é um câncer totalmente curável. Então quando a mulher recebe esse tipo de diagnóstico, ela tem que imediatamente iniciar o tratamento para que ela tenha ali a possibilidade de cura. Então quando a gente vê uma incidência tão alta, ou seja, um número de casos novos tão alto, e uma incidência de mortes tão alta, a gente entende a importância e o principal fator é o diagnóstico precoce. Por isso a importância de realizar a mamografia de rastreio para essas mulheres nessa faixa etária. A secretarista do Áudio Saúde também vai antecipar a realização de cirurgias ginecológicas que estavam agendadas e realizar outros exames. Então nós vamos estar realizando mais de 1.500 cirurgias ginecológicas e mais de 50 cirurgias mamárias. Então aquelas mulheres que têm nódulo no peito e que estão aguardando nessa cirurgia eletiva vão poder realizar esse procedimento durante esse mês. Além disso, a gente está oferecendo teste genético. Não sei se você se recorda, o caso da Angelina Jolie. Ela fez o teste genético, viu que tinha o gene onde ela teria a possibilidade de desenvolver o câncer de mama e fez a mastectomia, a retirada da mama preventiva. Então aqui no Estado de Goiás nós estamos com essa linha de cuidado a gente já oferece pelo SUS o exame de teste genético e caso ela preencha os critérios, ela pode realizar essa cirurgia também. É, o importante é acabar com a burocracia, facilitar o acesso, diminuir o caminho aí para que as mulheres possam fazer. Já é um exame dolorido, é um exame aí de certa forma constrangedor e ainda a fila de espera, isso acaba trazendo ainda mais problemas. Fora desse período, a mamografia também é feita rotineiramente nas unidades de saúde, mas é necessário agendamento. Então deveria criar um mecanismo para facilitar realmente o acesso às mulheres fora de período de campanha.